Porque hoje em dia, antigamente, não se gastava tanto dinheiro, hoje em dia vocês pagam para nascer, para viver e para morrer. E para ser enterrado. E para ser enterrado também. Hoje tem pouca gente porque gira de preto velho. O povo, se fosse de esquerda, estava lá na rua. Como é preto velho, para que que vai? Porque hoje em dia, a Umbanda está crescendo tanto. Porque tem atrás da Umbanda de Livrinho, né? A Umbanda não muito vivida, mas muito lida. E aquelas que não é nem lida. Aquelas que vocês mexem na caixinha. Tem muita gente que está se dizendo pai de santo de ver a caixinha. Aí abre os trabalhos de casa. Aí não tem a surpresa. Aí cai doente. Aí muda de religião, porque diz que a Umbanda não segurou. Isso é puxada de orelha. Sempre se faz. Primeiro, antes de ser pai, você tem que ser filho. É para beber ou para fumar, filho? Eu disse que tu faz. Já senti. Você disse que aceitava tudo. Deixa aqui no cantinho. Vai virar meu negócio. Já sentiu, filho? Já. Tá bom. Tá bom. Não pego mais. Se tiver o mistério aqui pro povo, dá um pouquinho pra eles. Tá bom. Já tá abençoado. É, então tá bom. Entrou dentro da casa? Já abençoou. Já abençoou? Dá agora, pai. Eu vou começar. Deixa eu falar primeiro, senão o povo vai ficar na comelança. Vai prestar mais atenção no comer do que no escutar. Tá bom. Você já jantou com família? Repare. Quando o povo começa a comer, para de conversar. É. Pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma os pensamentos que é pra não tombar. Jesus Cristo também foi caído, praticando a caridade desse mundo perdido. Isso é um ponto, né? Tem muito. Muita gente. Já chega nos terreiros, assim, com a coroa feita. Porque abre o livrinho e já sabe de tudo. Que dia que você nasceu? 16, 11 e 96. Ah, não precisava falar o ano que o povo não precisa saber de que ano que você é velho, sei não. Mas vê o dia que nasceu e vai falar, esse aqui é do caboclo fulano. Que? É, o povo tá olhando agora de verdade e nasceu. Os seis ficam fazendo tabelinha. Coisa que nem lá em cima se fez tabela. Vocês estão querendo organizar uma coisa que já tá organizada lá em cima. Organizando do jeito dos seis. Não é sete linhas? O povo já tá fazendo duzentas linhas. O povo já tá lidando com outras coisas. Já tá saindo dos orixás, já tá indo pra outras linhas. Por que cada um rirou? A cunha com o ouro do seu lado do angu. Aquele que gosta mais de ser mais católico, pode. Aquele que gosta de ser mais macobre dos pretos, pode. Aquele que gosta mais das pagelanças, também pode. Mas também não pode me vir trazer coisa de tanto de fora que a Umbanda ainda não tá aberta desse jeito, não. Não está acertando as linhas dos orientes. Outras linhas, às vezes vem com umas histórias de livrinho. Aí vem as histórias de caixinha. Dessas coisas vocês ficam assistindo. Tá vendo? Lá eu quero fazer igual. Daqui a pouco vou xalá, mas não é o xalá. Vai ser aquele que usa uns chifrões. Como é que chama? Parece um boi. Os navegantes. Não tô falando dos deuses, dos povos, dos homens guerreiros que usam chifre na cabeça. Daqui a pouco vão inventar um no lugar do Oxalá, bota um lá com chifre lá em cima. Serve pro ser fazer desse jeito? Te preenche o seu rituar? Faça, mas não chame de Umbanda. Chame de rituar meu. Meu trabalho. Meu jeito de trabalhar. Porque aqui, vocês estão mais ou menos... Ninguém tá vestindo preto hoje no trabalho de direita, né filho? Tentar é tanta invenção. Mas que o povo inventa e inventa. Inventando linha que não existe. Inventando entidade que não existe. Recebendo o que não tem. Se fosse pra ter o tanto de médico que o povo tem por aí. Esse aqui é senhor. A terra dos pais de santos. Que mesmo aquele que é filho, ele faz as experiências dele em casa. Não adianta querer mentir. Pra nós não mente. Você pode mentir pros pais de santos. Mas pra nós não mente. Nós estamos de olho lá no que você tá fazendo. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Começa um terreno. Começa o desenvolvimento. Baixou o caboclo aqui. Uma semana depois tá fazendo em casa. Depois fica doente. Não sabe por quê. Capitei demais, filho. Antes que eu morra, você parou. Ei! Você poderia citar esse ativismo da banda? Povo d'água. Povo da justiça. O povo das demandas. O povo das demandas. O povo de Oxalá. O povo das armas. E o dos ori. Das crianças. Só falei Oxalá na hora de falar Orixá. Porque ali junto até o santo. Tem muito santo que se manifesta na Umbanda. Sabia, filho? Porque vocês ficam pensando que só porque ele era santo lá, ele parou o sistema de reencarnação. Eu já falei isso muitas vezes. Todo mundo, inclusive santo, tem a sua ordem de nascer, desencarnar e reencarnar de novo. Até tá completo. Não é porque o santo, o pontífice, chamou ele de santo que ele já tá completo pra poder ascender nos pés de Deus. Ainda tem outras coisas a ser trabalhado. Nem só de rezar de Maria e Pai do nosso, a pessoa se preenche. É nas atitudes que ela se preenche. Tem muitos casos que vocês atribuem o milagre ao santo. Mas ninguém atribui. Vocês estão dando cria, né? Começou com pouca gente. Tô vendo as cabeças até lá no fim. Com os par de légua que eu tô vendo gente aí. Ah! Onde é que eu tava, filho? Tava falando das reencarnações. Tem muita gente que você acha que é santo, mas ainda tá no processo reencarnatório. Vocês falam muito do milagre que o santo fez pro ser. Mas vocês não querem crer no milagre que você mesmo pode fazer pro ser. Quer fazer o teste? Pede milagre pra essa xicrinha. Se a sua fé for grande, a xicrinha vai até realizar. Pede milagre pra aquela água lá que você fala que ela beita. Que ela escorre de uma árvore, não sei das quantas. Aquilo pode trazer a cura também. Porque primeiro você pede pro Deus que tá dentro do ser. Depois, porque você quando aceita a sua divindade, você também aceita tudo que aquela divindade consegue fazer. E se milagre é o que tem, se você tiver força pra fazer o milagre, o seu, não é o fim de Deus, deusinho, de peixe, peixinho? Se você tem essa consciência, você também consegue realizar. Porque o milagre tem a sua força. O milagre é composto da sua fé persuar, da fé do santo ou do deus que se invocou, e da fé justamente do merecimento. Se isso tudo estiver junto, você consegue o que você quer. Tem alguma coisa que você quer muito, filho? É, tem. Então faz esse do jeito que eu falei pra você. É... Tem muita gente que se acha tão piquitinho que fica pedindo pro padre, pro exorcista, pro rezador, pra rezar pra eles. É porque não reconhece a própria santidade dele de si. Pedir pro outro rezar pra você não precisa. Você pode rezar pra você. Você pode pedir a Deus. Você consegue realizar as coisas. Se for de sua vontade, você consegue. Agora, quando a insegurança é tão grande que você acha que Deus não invorta o rosto de você, e você depende da oração dos outros, muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes você vai depositar fé naquele que não tem unção. Às vezes o pontífice é o ser... Sabe o que é pontífice? É aquele que tá na ponte entre você e Deus. Eu falei que ia dar cria, o povo tá dando cria. É multiplicando. Que seja na mesma quantidade do ouro, né, fia? Que multiplique gente como multiplica a saúde. Agora você está carecendo. Passou aquela fase? Já melhorou, né? Isso vai ficar bem usando, viu, fia? Devagar vai diminuir, mas vai ficar pra lá, pra cá. Não do jeito que fez. Mas isso que o tempo era assim. Uma pergunta. Antes da doença se manifestar no corpo físico, primeiro ela está sendo manifestada no corpo espiritual. Certo? Então, da mesma forma a gente pode se apoiando, o que você falou, na fé, na crença de que pode estar curado, a pessoa pode se auto curar sozinha por meio da fé, por meio da crença dela também? Entende, né, fia, do que ela tem. Se não for algo muito... Se for coisa que não seja sentença. Porque as pessoas, às vezes, tem um cancro no corpo, que aquilo lá é sentença. Muitas vezes não tem cura. Mas a sua fé consegue curar... A capacidade do corpo é curar. Ele se auto cura. Você já teve caganeira? É. Você já percebeu que se você tiver caganeira, se você ficar 24 horas sem comer e sem beber, passa, caganeira. Porque o corpo está se limpando. O corpo mesmo está se defendendo e ele está botando para fora e ele não bota mais nada para dentro. O corpo sabe o que faz. Agora, se você vai beber isso, vai beber aquilo, vai comer isso, comer aquilo, fia, aí vai continuar a lavagem. Se você interrompe e fala o corpo que se cure agora, o corpo em 24 horas ninguém vai morrer, não. Tem muita gente que tem muita banha para sobreviver o corpo com fio. É uma das três, né? O meu cavalo pode ter caganeira que for, vai demorar uns dois meses para embora ter essa banha. Mas está diminuindo. O bichinho começou a segurar mais a boca. E por que o câncer está tão alto agora? Sempre foi, né, fia? Porque tem mais gente agora. Antes tinha menos gente no mundo. Só que tem uma coisa. Ele está aumentando porque ele está ligado a uma emoção. Muita gente acaba se entregando. É aquilo, um sentimento do passado, um sentimento de rancor. Aquilo é a primeira coisa na mente da pessoa que começa a facilitar. Muita doença está aumentando porque está aumentando muita gente. É o controle do mundo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que tem a cura já, né? A gente escuta falar, né, Pé? Mas por enquanto ninguém nem disse nada. Enquanto nós for muito preto do jeito que eu sou, nós não vamos ter nunca. A não ser que seja para pagar. Enquanto tiver dinheiro para pagar por remédio de tratamento para durar a vida inteira, e o bicho deitado na tarifa fazendo tratamento, ninguém vai falar qual é o tratamento. Não tem interesse em dar para o povo. O interesse é morrer muita gente, mas antes disso, pagar por isso. Porque hoje em dia, antigamente, não se gastava tanto dinheiro. Hoje em dia, vocês pagam para nascer, para viver e para morrer. E para ser enterrado. E para ser enterrado também. O Deus desse mundo virou dinheiro. Virou dinheiro. Antigamente se fazia trabalho de um bando debaixo de uma mangueira. Quiseram eu ter uma mangueira, mas nessa terra nem mangueira tão. Então vocês é obrigado a colocar uma casa dessa. É de graça, filho? Porque é o Deus desse mundo. É o seu obrigado a se matar para poder conseguir pagar um trem desse. Tudo nessa vida. Essa roupa branca, você tem que pagar. Antigamente se fazia os fios de conta para o semento de Nossa Senhora. Mas a vaidade veio trazer o cristal, não é, filha? É. Aqui, aqui. Aí você já se desculpou. A vaidade. Bom, estou falando demais. Vocês estão observados pelo povo de cima. Tudo que é feito aqui. Sempre o povo de cima sabe o que está sendo feito. Você acha que essa tarde guerra que está acontecendo aí não está sendo vista por eles? Mas vai intervir como? Se o homem já caiu na bestialidade. Como pode o cristão matar o cristão? Como pode? Faz o final da cruz para matar o irmão? Não são irmãzinhos. Os animaizinhos também que possam ter mar. É tudo. Só falta jogar o sar na terra. E é uma terra tão fértil. Mas o povo... Para largar o estupim e matar o próximo... Para ganhar mais terreno no teu quintal, você é capaz de matar o vizinho? Quem fez isso foi Caim e Abel. Essa é a história. Agora, para ter um pouco de terra, você mata os outros. E não pense que aqui foi diferente. Muito índio morreu para poder ter território grande nesse país. Você acha que quando vinham os negros de lá da África para cá, eles chegavam tudo vindo e sorridente? Chegava pisando nos difuntos que estavam morrendo toda hora. É que nem passarinho. Você coloca um monte de passarinho na gaiola e manda para poder vender. Ou se chegar a metade, está bom, né? Os pretos também eram considerados assim. Se chegar a metade, está bom. Chegava com doença, com escorbuto, com tudo que você pode imaginar. Os mais fortes que duravam. Tinha mais de 30 anos e não aguentava. Quando tem a manifestação do divino, vocês já perceberam que tem sempre o povo de cima monitorando o que vocês falam. de olho no que vocês estão fazendo. Hoje nós estamos no mês de Maria, não é? Foi no 13 de maio, na cova da Iria, que apareceu a Víde Maria. Ou vocês não sabem? É que vocês não estão caras lá. A história é essa, né? 13 de maio, na cova da Iria, que apareceu a Víde Maria. É aquela parte que estava uma chuva danada. Que o povo já estava se desistindo de estar lá. Numa época de guerra. Que o povo ia pedir paz. Na hora que três crianças que dizem que está vindo uma virgem e não está vendo nada. Aquele que é descrente e fala, vamos embora, não está acontecendo nada. Uma chuvinha já pode derrubar. Aí a chuva cessa. Aí como prova que a Virgem Maria estava ali, o sol começa a dançar no céu e chega perto do povo e o povo sai tudo correndo com medo que o sol vai pegar os outros. O que é que você acha que aconteceu? Me responde. Que o sol não bambeia. Não, pode ser. Posso chutar? Chuta outro, mas não eu. Parpita, filho. Poderia ser banado? Olha, filho. Será que o que ele está na frente do sol deles não tinha alguma coisa justamente? Porque eu vou falar para você o que é Maria. Maria é um grupo de espírito, bem-fazejo do sagrado feminino que vocês falam. Que está sempre presente ajudando vocês. Se Maria apareceu para os índios, se ela apareceu para os pretos, se ela apareceu para os francês, ela vai dar nome diferente. Tem até a Maria do Pantaná, tem a Maria Aparecida, tem a Maria Salete, a Maria do Desterro. E, olha, filha, nesse momento o título de Nossa Senhora do Desterro tinha que ser invocado muito. O que é Desterro, filho? Eu faço de propósito. Tem muita gente que pensa que Nossa Senhora do Desterro é aquela que desenterra alguma coisa. Desterro é refúgio. Quando a imagem de Maria, em cima do burrinho José, não do burro José, o José e o burro, que foram para o Egito, eles estavam refugiados, fugindo. E hoje, o que está mais acontecendo nesse momento de guerra? Fugindo. Aquela judieira que aconteceu dos povos que falam enrolados lá dos árabes, criancinha deste tamanho, saindo de sua terra, é Nossa Senhora do Desterro, trabalhando. Essa Nossa Senhora do Desterro é uma entidade de lá do céu que está dentro dessa nave que você chama de nave. É uma nave de Maria. Dos espíritos marianos. Então, Maria não é só um espírito. São muitos espíritos. Assim como o Espírito Santo. É o que chama de Companhia do Céu? É. É essa a Companhia do Céu. Os povos dão muitos títulos. Dão muitos títulos. Não tem até a nave da Santa Ametista? Essa não conhece. Está precisando conhecer. Da Santa Esmeralda? E a nave da Santa Aruanda, você conhece? Essa sim. Essa sim. É a mesma coisa. É uma consciência que não precisa tomar forma redonda e sortar fogo e aparecer. É uma colônia. E tendo essa colônia lá em cima, pode se chamar de nave. Tem muita cidade acima dos pontos de religiosidade muito frequentada que tem cidade suspensa que você pode chamar de nave. O que é nave? É aquilo que se desloca de lugar para lá, para cá. É o navio. Quando for necessário, ela sai dali e vai para lá. E ela vai se criando conforme a realidade. Atualmente, a gente tem aqui em São Paulo? Nessa terra aqui é muito poluído para ter, né filha? Mas o Brasil tem. O Brasil tem? Parece que é muito difícil. Tem uma que eu posso falar para você. Qual é que é o nome? Nosso lar. Descansa. E eu não sei para onde, por exemplo. Não vou lhe falar porque é uma nave. Mas não dá para ver. Ela tem um ponto fixo, mas ela não dá para lá e para cá. Se tivesse o nosso lar hoje em cima do lugar de guerra, era em cima daquele lugar que ia estar. O nosso lar está onde ele tem que estar. Muitas vezes teve no coração dessa terra. Lá para cima. Muitas vezes teve que ter ido por lá de cá. Conforme a necessidade. O cara não está ancorada, não tem âncora. Já pensou se eu falo para você que ela está em cima dessa terra aqui? E achei uma brigadeira com os outros. Por que ele pode ter ou não? Tami, M-O... Deixa lá, ir para lá e para cá. É como a nave aruanda. Ela não tem essa forma que você quer, mas eu... Ela vai para lá e vem para cá. É a realidade espiritual de uma que você chama egrégora dos espíritos. Que habita aqui. Que tem mata. que tem arvorada, que tem um espaço para todas as entidades trabalharem. É a realidade que vocês chamam. É uma realidade para esses espíritas lá e estar tão ligado nos seus há muito tempo. Então, você entendeu que quando o sol bambiou para lá e para cá, não era o sol, né, filho? É, já. A nave que ia para cá, porque o ser humano ele é muito bom. Ele tem que falar que é o sol que fez isso. Na Bíblia, teve coisa que veio o homem de cima lá que catou o profeta, levou para cima e o povo ainda fala que foi anjo. Ah lá, o bicho tinha até pata e o povo inventa que é anjo, que é ser afim. Foi transporte, filho. O povo tem tanto medo de falar que existem esses transportes. Ventania fala muito o nome disso aí que tardou Vimana. que é o meio de transporte. Estou indo muito longe. Hoje é preto velho, né, filha? Eu estou indo lá já filosofando. Estou falando depois de velho que você fica caduja. Você começa a falar de assunto que você se perde. O povo vem tomar a paz aqui, eu já estou querendo enfiar quentão neles. O povo vem aqui para se livrar da pinga, nós dá a pinga para ele. tem algum aí que é dependente que é esse aí vai tomar só água. Não se entrega, viu? Ninguém se entrega. Por causa do quentão ninguém se entrega. é, eu agradeço a vocês que vieram nessa noite deixar os seus afazeres, suas diversões na sua casa para vir nessa humilde casa, nessa tapera para receber umas conversas, um espaço para se alimentar da espiritualidade. quantas vezes você quiser vir aqui, mesmo se aqui não couber, isso aqui é coração de mãe e vai receber o sexto mesmo. Quem for conversar comigo, pode conversar daqui a pouco. Salve o sexto. Salve. Salve. Salve.